Não nascemos prontos, somos construídos tecidos para a vida, ponto a ponto, fio a fio. Somos feitos de doses de carinho, pitadas de alegria. E por uma porção de experiências que nos fazem únicos, que nos inspiram. Assim é a Leper. Uma empresa que há mais de 100 anos se inspira na vida da família brasileira. Para deixar sua casa ainda mais bonita. E dar aquele toque de carinho para que cada momento seja único. Um cuidado todo especial que ultrapassa gerações. Tudo começou em 1907, quando Hermann Auguste Leper foi atrás do seu sonho e cria Leper, Irmãos e Cia. A tecelagem começa modesta, mas a qualidade dos tecidos é percebida já nos primeiros passos. Tempos depois, se destaca no mercado com o primeiro conjunto de toalha de mesa e guardanapos feitos do mesmo tecido e padrão de acabamento. Nos anos 70, a tecelagem lança outra novidade. A toalha de tergal. Um tecido que surpreendeu as donas de casa porque não amassava. Depois, vieram as estampas e sua primeira inovação. A primeira toalha rendada feita à máquina. E foi assim, com muitas doses de carinho, pitadas de alegria e cheia de inspiração que a Leper foi sendo construída. Até se transformar em uma das maiores fábricas têxteis do Brasil. Atualmente, a Leper é marca líder em Roupões. A marca que surpreende a família brasileira todos os dias com novidades na linha cama, mesa e banho. Que encanta a garotada com os personagens que elas mais gostam. E é a marca que consegue transformar um brinde em uma lembrança marcante. É conhecendo o que as brasileiras desejam para a sua família, que a Leper entra no lar de milhões de brasileiros, deixando aquele toque especial em cada canto do país. Tudo isso é possível porque conta com profissionais talentosos, dispostos a criar, melhorar e inovar. A Leper mantém ainda a Fundação 12 de Outubro, uma organização de utilidade pública sem fins lucrativos, que atua na promoção da família, apoiando crianças, adolescentes e idosos em vulnerabilidade social. A Leper é assim. Uma empresa que valoriza as pessoas. Uma empresa que está sempre se reinventando para fazer da sua história a história de todas as famílias brasileiras. Viva sua família! Viva sua casa! Viva Leper!